Oi gente, vim pedir a Vixi se inscrever no canal da minha amiga. Se inscrevem lá porque a meta dela é 100 inscritos. Ela vai ficar muito feliz. O nome do canal dela é 2 pontos arroba B e a J8 736. Aí se inscreve no meu canal também nossa meta é 80 inscritos.